Fala meus brothers, eu sou o Johnny e tá começando mais um vídeo de Minecraft aqui no canal Tô com o meu brother Excelência, fala meu querido Fala pessoal, beleza? E galera, é o seguinte, temos várias coisas pra mostrar, como vocês já estão vendo algumas coisas aí, né? 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 Ó, ó, ó E a gente ficou até tarde fazendo algumas coisas E tem muita coisa nesse vídeo, tá? Então eu vou deixar o Excelência abrir o vídeo dele e... Vamos embora, vamos embora, vamos embora pra mais uma aventura, no decorrer do vídeo eu vou falando Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo E dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Os Conquistadores Tô aqui com o Johnny, fala aí cara Fala aí meus queridos, vamos embora, mais uma aventura É o seguinte galera, hoje nós vamos fazer uma beacon, né? Que é com essa estrela aqui do Nether, né? Que a gente conseguiu matar o Wither ontem E também nós vamos lá pegar porco com vara e cenoura Que o Johnny falou que queria pegar Os inscritos também disseram isso, né? Vocês falaram isso nos comentários E também se der tempo A gente vai fazer as coisas aqui Agora que a gente tem Netherwatch Das poções E o Johnny vai mostrar a nova plantação que ele fez Beleza? Então vamos lá fazer o beacon Vem cá pra te mostrar o negócio, ó Olha, olha pra mim A mágica Minha, nossa, cara Eu tô com óculos, rapaz Turn down, turn down Como é que é turn down for what, né? É Ah, moleque Ficava fazendo bullying Falando que não tinha olhos Aqui, ó Pra fazer o beacon vai precisar disso aqui Vamo lá Vamo lá A estrela do Nether Deixa eu pegar ela Cara Não tem vidro? Plim Não tem pedra Tem painel de vidro, só Não, precisa de vidro mesmo Tem dois vidros aqui, ó Vamo ter que ir lá pegar terra então Pra... Ih, chuva Vamo lá, vamo lá Ó, galera A mob trap tá zoada Eu fui tentar arrumar Consegui estragar ainda mais Mas no próximo episódio Eu vou trazer ela pronta pra vocês Arrumada mais alta Pra poder conseguir, de fato Fazer ela funcionar, beleza? Mas hoje não, porque Temos outros objetivos Ah Cara, essa lula dá um medo, cara Ah, tem uma bocona, né? É, cara Parece que ela vai te comer, véi Tá doido Loucura Ah, já deu Já deu o quê? Não, são... Não, são cinco Tem que ter cinco vidros Tenho dois aqui na minha mão Pronto, já Ai, eu vou morrer afogado Sobe, sobe Calma Ó Dois, três, quatro Tá mais uma aqui só Que a gente já pode ir lá fazer o bico E agora que eu tô aprendendo A fazer as paradas automáticas Eu vou fazer um tobo água Pra gente ir pra casinha de baixo Que ela tá muito abandonada Tá mesmo Ó, o cara botou uma abóbora aqui, velho Olha lá Ah, é Deixa eu fazer um lance que a galera me pediu Me pediram muito pra fazer isso aqui, ó A cabeça de abóbora acesa Ah, sim Fica mais legal ainda Ainda falaram que tem conquistas Deixa eu colocar pra... Deixa eu não ter conquista não, mano Deixa eu colocar aqui pra cozinhar essa areia Beleza Acho que eu vou colocar Ó, você vai fazer o beacon? Pega aqui esses dois vidros aqui também Beleza, vou fazer o beacon Faz o beacon Só mais um vidro Ó, eu botei mais areia ali pra... Tá com quanto? Quatro? Deixa eu ver Três Três Quatro Tá aqui E galera, vocês podem deixar nos comentários aqui Se vocês querem que a gente vá até o mundo da água Se a gente for, vamos precisar de muita poção de respirar debaixo da água Também de Night Vision Dá uns mil likes aí Dois mil likes Três mil likes Dez mil likes Cinquenta mil likes Mentira Vem cá, ô doido Tá aí Vem aqui na Mob Trap Mob Trap? Aí você vai colocar... Não, Mob Trap não Na Orkbench Vamos lá Aí você vai colocar... Na primeira linha de baixo horizontal Você vai preencher com Nether É... Obsidian Obsidian Aí vai pôr a estrela do Nether no meio E em volta vidro Isso Yeah Fizemos Vamos botar aqui, ó Plim Ah, mas não ligou? Ó, o que é isso? Poder primário, poder secundário Regeneração de vida Força Super pulo Resistência O que é isso, mano? Mano, eu acho que tem que colocar um... Coloca um diamante aí, vamos ver O cara quer ostentar logo com diamante Vai ostentar... Ostentação Acendeu? Concluído Não Regeneração Deixa eu botar aqui Pera aí Eu acho que ele tem que fazer força, cara Strength, Jump, Boost, Speed O que é isso, velho? Não tô entendendo nada É, mano Tem alguma treta aí, ó E ele não acendeu não Ah, tá Eu lembro que eu vi que tem que botar uns blocos de ferro em volta dele Pra ele acender Ah, então vamos fazer Pera aí Eu vou quebrando isso aqui, então Pera aí Um Galera É que na verdade eu não sei mexer com beacon Pela primeira vez Eu tô fazendo isso daqui, tá? Então Não é que eu não fui pesquisar alguma coisa assim É que realmente eu nunca Cheguei ao ponto de fazer um beacon, cara Não Não O que, mano? Acho que era em volta dele mesmo, cara Eu acho que não Era em volta dele Não sei Vamos ver se vai acender Faltou, faltou, faltou O que é que pode colocar aqui nesses lugares que eu não sei? Speed, não sei o que Ele vai Provavelmente ele vai carregando, né? Será? É É, ele vai pegando força aí pra fazer essas paradas, cara São três Pera aí Deixa eu colocar três aqui Eu acho que era em volta dele mesmo, hein Ó Era em volta, ó Pode quebrar ele, será? Acho que pode Ai, o medo Tá, me dá a picareta aqui Pera aí, pera aí Vai quebrar aqui no meio? É, era em volta dele, ó Que ele vai acender, ó Não Tinha parado embaixo também Tem que dar uma olhada nisso, hein? Que aí ele liga Aí ele vai dando força E dependendo da força que ele tá ali Acho que a gente dá pra pegar esse Um buffzinho, né? Deixa eu ver com ferro Eu lembro que era alguma coisa com ferro mesmo, cara Não lembro direito também Eu acho que embaixo também tem que colocar alguma coisa, cara Tem que ter alguma coisa e gerar energia pra ele aí, ó Pois é, cara Eu não lembro o que tem que fazer Ou a gente dá um cortezinho e vai lá ver Ou então Vamos fazendo outras coisas E depois, no próximo episódio A galera falando pra gente A gente vai E vem pra acender, sei lá Tem que ter um bloco de ferro aqui também Quer ver? Ai! Não aconteceu nada Hum... Tá, ó Aqui tem um negócio de que vai começar a força com strength Depois resistência, jump, boost Speed Tudo isso aqui é... É coisas que você ganha Com poção, cara Será que tem que pôr uma poção de vida aqui dentro? Não sei, mano Olha, olha, olha Eu lembro que ele tinha que estar no negócio de ferro Todo protegido e tal Que ele gerava Aff, acabou Galera, eu tô começando a jogar Minecraft agora, tá? Por isso eu não sei das paradas, mas Vocês vão deixar no comentário a ajuda E se colocar um bloco de diamante embaixo dele ali No meio Não acho que não era isso não, mano Ah, eu vou fazer esse fator Tem que dar uma olhada, peraí, peraí Deixa eu... Não, não Deixa eu só terminar Eu lembro que... Eu acho que tinha... Ai, não deu Tinha a parada... Do obsidian, sei lá Cara, deixa eu só ver uma coisa aqui O cara fez um bloco de diamante, cara Que cara ostentação, mano É, é só desfazer Tem que fazer algum esquema aqui pra gerar força Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos dormir Eita, pega Entrou um enderman aqui em casa E depois foi embora É porque não consegue ficar aqui, né? Vou dormir Vamos dormir Tá, vamos dormir Quando a gente voltar a gente vê Bom, galera, é o seguinte A gente teve que dar um corte aqui Porque realmente... Não, mano Eu não tava gravando Pode ir Galera, é o seguinte A gente teve que dar um pequeno corte aqui Porque realmente a gente não tava sabendo fazer Eu lembro que tinha que botar bloco em volta, né? Quando eu vi Pra ativar E... Pesquisamos, é claro Diz que tem que fazer com 40 blocos de ouro Já tô com 39 aqui, ó Torramos o ouro tudo Tem que fazer mais um Calculei errado aqui, ó Tinha mais ouro nesse baú aqui, né? Tinha, tinha Agora acabou, eu acho É, agora ficou só... Só os dentinhos de ouro aqui Eu tenho 6 blocos aqui Pega tudo logo, toma Dá tudo aí Tem que... Não acender agora Vou ficar muito louco, velho Ô, meu Deus Vai acender, rapaz Agora... O bagulho é ostentação, né, mano? É o tanto de ouro, cara Ó, fica até bonito Tem que ter tudo isso de ouro que você viu? Eu vi Não... Eu vi 3 tipos lá O cara fez com ouro, com diamante Ah, teve uns outros lá, ó Caramba, tava assim, né? Juro que tava assim Peraí, 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 peraí Tem coisa errada, tem coisa errada O que que tem aqui pra cima? Aê! Falei! O que que você fez? Pô, eu botei lá pra ir no céu, né, velho? Olha lá Como assim, mano? É, tava tampando, cara Por isso que eu tava acendendo, porra Ah, porque tinha bloquinho em cima? Sim, porque tinha bloquinho em cima Ele não tava pegando a luz do céu Caralho, que negócio manhoso, velho É, mano Ficou bonito, hein? Ficou bonito pra caramba Deixa eu guardar esses troços aqui, ó O cara quase já acabou com o diamante Deixa eu botar um diamante aqui Ouro É ouro, na verdade, acabou, né, mano? Diamante, eu quero velocidade Concluído E aí? E aí, eu tô rapidinho agora? Após você correr comigo Você tá mesmo? Uhul! Como é que você faz isso daí? Você bota... Eu botei diamante, velho Coloca... Você coloca um desses elementos aí Desses quatro elementos Escolhe o que que você quer Ah, eu acho que eu tô rápido também, não tô, não? Deixa eu ver, pressa Não vou ficar botando diamante, não, velho Vou botar ouro, vai Deixa eu botar aqui, ó É, eu não tenho mais nada Perdi tudo Ó, pressa Vamos ver Ah, eu e você tamo coisado, ó Ó, ó, ó Ai! Ai, para o cachorro, cachorro! Para, cachorro nojento Aí, pronto Vem cá, cachorro Vem cá, calma, velho Calma, velho Ô Amigo Tá, então agora nós vamos fazer o quê? Pegar porco É, vamos lá pegar o porco Bom, tá feito isso aqui, galera Depois eu vou ver direitinho O que que isso aqui funciona Ah, super pulo eu quero testar Super pulo Ah, ele não tá deixando mais o craftar, cara Eu acho que a gente já tá com buff Alguma coisa assim Você tem sela aí? Mais uma? Tenho, eu peguei lá do bicho lá Mas e pra mim? Tem duas Ó, super pulo Cadê? Tá pulando normal Tá pulando normal também Tá, vamos lá pegar o porco então, velho Eu tô pulando mais alto Tá, eu também tô então Eu tô com umas paradas aí Sai nas bolinhas de você também Ah, vamos lá pegar o porco, galera Ó, o cachorro deixou a porta aberta lá Beleza, aí pronto Agora vai Beleza Mas aonde que tem o porco? Tem que vir onde tem o porco É, a cenoura embaixo, a vara em cima, né? Aí, ó Na lateral aqui, na diagonal Beleza Pô, vou guardar esse diamante aqui Sei louco, fica andando com ele, cara É, se a gente morrer não vai sumir, velho? Ah, é mesmo Tá, vamos dormir então? Porque tá de noite Vamos dormir, vamos dormir Ai, que beleza Agora foi Eu não vou dormir Pô, mano Eu não sabia que aparecia o chat, mano Ó Olha aqui, cara A luzinha aqui Eu vi, mano Que loucura Agora eu só saio pela luz Eu acho que vai ter porco É, seguindo a ponte Eu acho que Pra esquer... Não, não, vem pra cá Vem pra cá, ó Vem pra cá Ah, é, cara Deixa eu mostrar minha fazenda O ordinário